Música Amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Vitor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Desbravando no Cinema No Desbravando no Cinema de hoje Eu vou assistir o filme Os Aventureiros, a origem Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pessoal, estou aqui no cinema com meu sobrinho Miguel. Diga oi, Miguel. Oi, gente. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, apertar no sininho. Escreve em todos para você não perder nenhum vídeo do canal. Não importa se é YouTube, não importa se é celular, tablet, iPad. O YouTube sempre vai te avisar. Pessoal, estou aqui na Cinépolis do Shopping São Bernardo Plaza. Porque hoje eu vou assistir o filme Os Aventureiros à Origem. Pessoal, olha só essa display de chão do filme Loucas em Apuros. Legal, hein? Pessoal, olha só essa display de chão do filme Oppenheimer. Legal, hein? Pessoal, olha só essa display de chão do filme Missão Impossível Acerto de Contas. Legal, hein? Pessoal, olha só essa display de chão do filme Missão de Sobrevivência. Legal, hein? Pessoal, agora estou subindo nas escadas rolantes. O que a gente vai nos cinemas de Os Aventureiros à Origem. Pessoal, olha só esse poster do filme Gatos no Museu. Eu acho que eu vou assistir esse filme. Pessoal, olha só esse poster do filme Five Nights at Freddy's. O Pesadelo sem Fim. Um filme de terror, hein? Sabe, pessoal, eu não gosto muito de filmes de terror, não. Pessoal, já estou indo para a sala de cinema para ver o filme Os Aventureiros à Origem. Pessoal, já estou na sala de cinema. Agora eu vou ter que desligar porque já já o filme já vai começar. Encontrei um lugar bem mais legal que esse planetário. Aqui era o laboratório do Honório Flaxman. O que foi isso? Quem são essas pessoas? Quem são vocês? Você é o Honório? Eu jurava que você tinha, sei lá, 87 anos, porque o Honório é muito nome de idoso. É tipo o Algo Gregório. Pedras do Poder são a única maneira de gerar energia suficiente para a máquina. É o porcão. Depois dele é a floresta do perigo. Ótimo nome. O caminho está cheio de armadilhas que os antigos guardiões colocaram. Ai, não. Para. Eu fico bem de azul. Nossa, pessoal, que legal esse filme. Sabe, gente, o filme dos Aventureiros. Nossa, gente, esse filme é bem legal. Tem até pós-crédito. E, pessoal, e é só isso. Mete o dedo no like. Que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. E clica no sininho para ativar as notificações de conta verbo de novo. E, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. O que é isso? O que é isso?